O trabalho do Cloud Architect, ou do arquiteto em nuvem, ele está classificado entre os trabalhos técnicos de maior prestígio. Os arquitetos em cloud, geralmente, eles interagem diretamente com executivos do C-level, que são os CEOs, CSOs e por aí vai. As principais responsabilidades do arquiteto em cloud incluem, presta bem atenção, fornecer liderança técnica relacionada a produtos, processos, ferramentas e tecnologia. Então, quando você é uma referência técnica, o que acontece? Você tem que liderar, você tem que prover o seu conhecimento para as pessoas entenderem qual que é a melhor implementação, qual que é o melhor desenho, qual é o processo para fazer um deploy, qual é o processo para monitorar, qual é o processo para implementar uma ferramenta de segurança, qual é o processo, literalmente falando, para tudo.